Música Na noite desta terça-feira, 18 de junho de 2019, aconteceu o Arraiado Abelardão do Colégio Estadual Abelardo Moreira em Mairi, Bahia. O evento foi realizado com sucesso na frente do colégio. Este ano, a festa completa 23 anos de forró no São João da cidade. A primeira atração foi do grupo Pelquidense. Música Depois, as quadrilhas Sensação Nordestina do distrito de Angico, Ceã e Santa Cruz de Mairi, fizeram belíssimas apresentações. Música Por último, aconteceu o show de Wagner Silva, animando o público presente. Música 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 Música